As 12 cidades-sedes da Copa do Mundo contam com 67 hospitais que vão atuar de forma integrada, além de 66 UPAs, unidades de pronto atendimento, e 431 unidades do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Sobre esse assunto eu converso com o Rodrigo Cazelli, que é coordenador-geral do SAMU aqui no Distrito Federal. Eu gostaria que o senhor explicasse que tipo de atendimento o SAMU está capacitado para oferecer nesses grandes eventos. Então, o SAMU ele monta uma estrutura, tanto móvel quanto fixa, de posto médico avançado, que pode atender todos os casos, desde os menos complexos, como dor de cabeça, pressão alta, hipoglicemia, até os casos mais complexos. Uma parada cardiorrespiratória, um derrame, um infarto, pode ser atendido aqui no nosso posto. Quais são os atendimentos mais frequentes? A grande maioria dos atendimentos estão relacionados ao abuso de álcool, abuso de drogas, e dores de cabeça, mal-estar geral, e aqueles em menor quantidade podem acontecer também agressões, traumatismos. E qual que é o objetivo? É desafogar também os hospitais? É, são dois objetivos principais. O primeiro é que a gente consiga resolver esses casos de menor complexidade, para que esses pacientes não precisem procurar o hospital, deixando o hospital livre para atender a demanda deles, que já é bastante aumentada. E o segundo objetivo é esses casos mais graves, que possam ser atendidos o mais rápido possível, com a qualidade do atendimento, para que se possa garantir a vida da vítima, e depois, posteriormente, encaminhá-la ao hospital. Muito obrigada pelas informações. Nos últimos três anos, 10 mil profissionais foram capacitados pelo Ministério da Saúde para atuar na Copa do Mundo. De Brasília, Priscila Machado, na Copa das Copas.